Olá, senhores. Hoje começaremos o estudo da arbitragem, a terceira forma elencada dentre as formas adequadas de solução de conflitos para estudarmos. A conciliação, os senhores verão junto com as outras práticas civis ou outras formas de estágio. Então, os senhores estudarão na prática civil um outro módulo. Aqui, nas formas adequadas de solução de conflitos, foram eleitos a negociação, a mediação e agora a arbitragem. A arbitragem de todas essas que nós estudamos realmente é a única que se coloca como uma opção, uma alternativa à jurisdição estatal. Na verdade, quando você opta pela arbitragem, você submete o litígio e aquele conflito dentro dos limites estabelecidos. Portanto, o árbitro não tem o poder que detém o mediador de trazer mais gente para o conflito ou de ampliar. Não é essa. Ele vai resolver a questão posta. O árbitro tem uma competência similar à dos juízes. Então, ele vai tentar resolver o problema que foi colocado ali. Esse árbitro tem equivalência, como eu falei, à jurisdição estatal. Então, aqui, quando a gente fala em arbitragem, é o que vocês veem muitas vezes na televisão ou em outras formas de acesso, como justiça privada? A justiça privada é aquela que você paga. Então, as partes pagam pela arbitragem e ela será feita por um terceiro escolhido pelas partes ou por uma câmara arbitral escolhida por eles. E aí, o árbitro é designado dependendo da competência, da expertise, coisas que a gente vai examinar agora. Então, a arbitrabilidade, a arbitragem, ela para existir, ela tem que ser de alguma forma prevista e, pelo menos, querida pelas partes. Então, ela é uma forma das formas existentes, que todas elas eu as nominei de formas adequadas de solução de conflitos. A única que seria alternativa mesmo seria a arbitragem. Por quê? Porque uma vez que você opta pela arbitragem, você não pode voltar ao Poder Judiciário. Você optou, deixou de fora a jurisdição estatal. Tanto é que muito se falou, na época da lei da arbitragem, a lei 9.307 de 1996, que foi a lei que instituiu a arbitragem, muita gente alegava da inconstitucionalidade da arbitragem, porque a jurisdição é previsão estatal constitucional. Sim, ela é uma previsão estatal constitucional que te garante, mas da qual você pode abrir mão. Ela não é uma compulsoriedade, ela não é compulsória, ela é uma garantia sua. Mas você pode abrir mão? Sim, se você quer pagar pela justiça privada, qual o problema? O que não faz sentido é você pagar pela justiça privada e, talvez, insatisfeito com o resultado, querer valer-se da jurisdição estatal. Aí, não. Não. Aí, isso não é permitido. Se você optou pela arbitragem, você ficará no campo da arbitragem. Ah, mas se houve algum ato de corrupção, a gente vai perceber pela lei da arbitragem que, nesse caso, o juízo discute se houve a corrupção ou não, e, tendo havido aquilo, ele anula, torna nula a sentença arbitral, mas volta para a nova arbitragem. Nunca mais a questão de mérito poderá ser analisada pelo juízo estatal. Então, aqui, é uma opção de jurisdição. Jurisdição arbitral, jurisdição estatal. As duas com equivalência. Sendo que, obviamente, só a jurisdição estatal tem o poder de coerção. A jurisdição arbitral, não. Então, aqui, as partes envolvidas em um conflito podem escolher uma pessoa física ou jurídica para solucionar a LIDE, deixando de lado a prestação judicional estatal. Existe um limite? Existe, claro. Você não vai poder usar arbitragem para direito de família. A arbitragem só poderá ser instituída para conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis e partes capazes. Então, nós temos aí dois elementos. As partes têm que ser capazes. E o direito patrimonial envolvido tem que ser um direito patrimonial disponível. Nos moldes do artigo 1º da Lei nº 9.307, de 1996. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E aí, vem as alterações trazidas pela Lei nº 13.105, de 2015, que foi a lei que alterou também a arbitragem e depois nós tivemos também a alteração do Código de Processo Civil. Então, a arbitragem está estabelecida no Código de Processo Civil e ela teve uma alteração também em 2015 para permitir algumas regras específicas para a arbitragem feita no que respeita à administração pública, porque a arbitragem tem algumas características importantes que agora a gente passa a elencar. Então, vamos lá. Primeiro, a arbitragem pode ser, para ela existir, ela tem que observar alguns princípios. Primeiro, da autonomia privada. Não vai ter arbitragem se não houver manifestação expressa das partes nesse sentido. Ela pode ter ocorrido no contrato já, o que a gente chama de compromisso arbitral, ou de cláusula compromissória, desculpe, a gente chama de cláusula compromissória, ou seja, estabeleceu ali o compromisso para a arbitragem. Então, você colocou uma cláusula no contrato optando não pela jurisdição estatal, e sim pela arbitragem. Existe uma frase no final do contrato que diz assim, e por estarem ambos de acordo, qualquer dúvida oriunda do presente contrato, fica estabelecido o foro da comarca D para dirimir essas dúvidas. Portanto, você vai substituir isso daí pela Câmara Arbitral. Fique eleita a Câmara Brasil-Canadá para dirimir eventuais conflitos oriundos desse contrato. Pronto, você elegeu a arbitragem. Ou então, depois de feito o conflito, pela sua especificidade, vocês optam pela arbitragem ao invés do Poder Judiciário, pela demora que isso possa causar. Então, vamos tentar estabelecer aí quais são os grandes requisitos, os fatores favoráveis à arbitragem. Primeiro, que não vai ser imposta jamais aos senhores, ela tem que ser oriunda dessa autonomia privada. Segundo, que essa arbitragem, obviamente, ela terá que ter, o árbitro tem que ter expertise no assunto. Então, se eu for árbitra, eu não serei árbitra de todas as áreas ou de todas as matérias. Na arbitragem existe uma preocupação em definir-se campos de atuação. Então, você não vai sair daquilo. Nós temos câmaras arbitrárias, só para os senhores terem uma noção, que cuidam só da questão de grãos. Então, eles já sabem até como é que está a cotação na Bolsa de Chicago, que, para quem não sabe, é a Bolsa que cuida dos grãos. Então, eles já sabem até como é que está a cotação, porque eles trabalham com isso. Pagamento, arrendamento, compra de safra. Eles trabalham com arbitragem extremamente especializadas. Vocês vão entregar para quem? Para o judiciário, para ele nomear um perito, porque vai demorar quanto tempo para realizar a arbitragem? Para realizar, desculpem, a decisão. Cabe em quantos recursos? Então, na arbitragem, você tem uma solução, talvez, mais focada, na verdade, específica daquela área de atuação. Então, aí você tem a arbitragem no que diz respeito à importação de produtos, que também tem que ser gente especializada. Você tem a arbitragem só para a colocação do embarcadouro nos portos. Então, a ordem de entrada no porto, essa é uma confusão. Tem um árbitro para isso? Tem. Então, provavelmente, ganha mais do que todo mundo junto. Então, ele ganha bem, ganha bem, mas ele faz só aquilo, aquela expertise dele. A gente já tem alguns árbitros no mundo, tive a oportunidade de conhecer um deles, especializado em dano estético. Só em cirurgias de dano estético. Ele é chamado em tudo quanto é canto para resolver isso. Isso permite a ele especializar-se cada vez mais na área e também ele não vai sair fazendo arbitragem de dissolução de sociedade, porque não tem nada a ver com ele. Tem um ex-aluno da casa, da PUC Campinas, que se tornou árbitro agora na área desportiva. Já tem um grande nome, renome internacional, fez o seu mestrado lá fora, em Barcelona, voltou para o Brasil e está aí, trabalhando na área desportiva. Por favor, não confundirem no árbitro de futebol, mas ele realiza arbitragem. Você quer uma área mais especializada do que essa? Em que você tem contrato de passe de garotos. Aqui na cidade de Campinas, então, você tem, ou tinha, a questão do futebol, do vôlei, da natação, do tênis. Então, você não tem um atleta só. Você tem até atleta juvenil, você tem as questões que se envolvem, o que está pagando, o que não está. E ele é árbitro para decidir isso, sim, esses contratos, se houve rompimento, se não houve, o que aconteceu com um menino em questão. Ele vai fazer arbitragem disso daí, por que não? Assim como você tem árbitro só na área, como eu já falei, na área agrária, já tem a câmara de grãos, assim como você tem alguns árbitros. Eu conheço um colega que faz muito mais a mediação até do que a arbitragem, mas ele é árbitro também. Ele faz arbitragem na questão de limite, de área agrária, porque isso dá muito rolo, né? Onde é o limite da porteira, onde o outro começou a plantar, na sua terra, na dele. Então, aí você tem um problema que não é só de divisória, de limite, de divisão de área, e sim do plantio que foi feito, da colheita que está ali. Então, algumas vezes, isso daí vai para a arbitragem. Para evitar o quê? O longo desgaste de um processo, gente. Um processo judicial disso vai demorar quanto tempo? Então, o fator tempo, o fator especialidade, porque no processo judicial, como o juiz não entende disso, ele contratará um perito. Na arbitragem, fica mais fácil. Na arbitragem, geralmente, você já procura um experte. Uma das pessoas que mais ganhou dinheiro com a arbitragem no país foi Tom Jobim, que era convocado como árbitro por ser maestro, inclusive, exatamente nos casos de plágio. Ele era perito judicial para esses casos, e ele era árbitro. Então, você decidia na arbitragem, sim. Ele até brincava que ele conseguia, às vezes, até ganhar mais como, o que é triste no Brasil, ganhar mais como árbitro ou perito do que com direito autoral, ainda mais alguém da expressão do Tom Jobim falar isso, causa constrangimento. Então, nós temos aí alguns maestros que fazem essa função na arbitragem. Você tem arbitragem extremamente especializadas. Tem gente que atua só com dissolução de sociedade. Eu atuo em empresa familiar, que é uma coisa bem... não é toda e qualquer empresa. Então, são empresas pequenas e médias e empresas familiares. Então, a minha atuação, ela é bem restrita na arbitragem. Por que você não amplia? Porque eu não estou louca. Eu só tenho um nome para zelar. Então, não adianta eu querer dizer que eu faço tudo, porque eu vou queimar esse nome. E não vou ser mais bem aceita dentro da arbitragem. Na arbitragem, nós ainda somos um grupo pequeno, gente. Todos se conhecem. Então, se você fizer besteira, você se queima com todos. Não é só num canto. A arbitragem, ela... Embora esteja crescendo, eu estava falando do nosso ex-aluno da casa. O nosso ex-aluno da casa se especializou em arbitragem. Um deles, desportiva. O outro, na área de petróleo. São pouquíssimos escritórios que trabalham com isso. Tanto que ele está em São Paulo, né? São pouquíssimos escritórios que trabalham com essa compra e venda de petróleo e seus derivados, as compras internacionais e estudos, resolvem por arbitragem. Ou vocês já viram alguma ação da Petrobras no fórum onde vocês atuam? Não viram. Nem verão. Eles, geralmente, as grandes empresas, decidem tudo por arbitragem. Elas não querem queimar a imagem. Elas não querem provocar queda nas ações. O que elas puderem jogar para a arbitragem, elas vão jogar. Elas serão chamadas quando se tratar de direito trabalhista. Ou, então, em algum caso específico de direito fazendário, tributário, alguma coisa assim. Mas o que elas puderem levar para a arbitragem, hoje o direito tributário também está indo para a arbitragem, o que elas puderem levar para a arbitragem, elas estão levando. Deu problema com o fornecedor? Sim. Vai discutir o contrato? Sim. Então, vamos resolver na arbitragem. A Embraer não ganhou da Bombardier? Bombardier em arbitragem internacional? Com relação à oferta de compra? Foi a maior derrota da canadense Bombardier? Foi para a Embraer. Então, e isso resolveu-se como? Pagando no tribunal? Demorando não sei quantos anos? Não, foi por arbitragem. Então, não é que não demore. Demora, mas nada perto de um processo judicial. Com uma garantia de qualidade de resultado muito maior. Por quê? Existe um acréscimo, você escolhe o árbitro. Você escolheu a Câmara? A Câmara vai escolher dentro do perfil de conflito o árbitro, mas geralmente é assim. Você indica um, a outra parte indica o outro. Os dois árbitros se reúnem e indicam o terceiro. Então, é assim que se forma uma Câmara arbitral, ou um tribunal. Então, como é que forma o tribunal? A Câmara é aquela que você elegeu no seu contrato da Brasil-Canadá. Essa é a Câmara que você escolheu. Ou a Câmara da Fiesp. Então, essa é a Câmara que você escolheu. Aí você vai apresentar o seu caso, o seu litígio. Você indica um árbitro, a parte contrária é convocada para indicar outro, os dois árbitros conversam e indicam o terceiro. Então, não é você que compõe todo esse tribunal arbitral. Lamento, mas não é dessa forma que funciona. Então, está aí. Nessa expertise do árbitro, você tem mais uma vantagem. Outra vantagem é o tempo. O tempo previsto pela lei é de seis meses. Não preciso dizer aos senhores que esse tempo é irreal. Mas a arbitragem tem uma grande vantagem. Na nossa primeira reunião, a gente estabelece toda a agenda da arbitragem até a sentença. Então, estabelecido o tipo de prova quando vai ser apresentado, tudo com data, prazo e multa para descumprimento de prazo. Então, você fica com um prazo já estabelecido. Se houver atraso, as partes têm que ser comunicadas, conceder prazo ou repactuar essa questão para que haja uma extensão de 90 dias no prazo ou de seis meses. Mas tem processo que na sua origem já é considerado complexo e já se estabelece prazo mais de largado do que o previsto na lei que são de seis meses. O prazo de lei é de seis meses, mas é um prazo irreal. Então, talvez hoje com a tecnologia a gente consiga transformá-lo num prazo mais próximo da realidade. Mas isso vai depender muito da complexidade do conflito levado à questão. Então, essa é a outra questão. A celeridade, portanto, é um elemento importante no direito ou na área arbitral que chama atenção pra área arbitral. Então, a celeridade, ou seja, você vai resolver tudo em seis meses, em um ano, um ano e meio, eu tenho um processo pra discutir a área que já faz 14 anos. Já existia antes de mim, tá? Só pra esclarecer. Mas já faz 14 anos que tá tramitando o processo. Na primeira instância, é o típico caso que a gente tem vontade de falar assim, vamos jogar na mediação ou na arbitragem pra ver se resolve? Porque são 14 anos, gente. E cada vez que vem uma perícia, alguém tenta derrubar a perícia, leva até o tribunal e sobe, vai recurso e desce, aí determina-se o prazo, aí aquele perito pede o afastamento porque ele já não é mais perito. não tem condição. Na arbitragem, eu sou obrigada, vou receber mais, vou, mas eu tenho um prazo pra entregar o trabalho. Tem gente que fica de olho no valor que o árbitro recebe, porque se cobra e não se cobra barato na arbitragem, né? Não se cobra barato dependendo da câmara que você escolhe. Mas isso também vai atralar os nomes de peso. Então, hoje, a gente já tem câmaras designadas para setores específicos de produção e de serviços e já temos também as pequenas câmaras aqui no interior dos estados exatamente para atender as demandas mais pontuais e menos complexas e cobrando um pouco menos. Mas ainda há necessidade do conhecimento e da informação para que ela seja uma opção viável. Então, vamos lá. O senhor tem a garantia aí da expertise do árbitro, da autonomia privada, da celeridade e do sigilo. Olha que coisa fantástica. Aquilo que é discutido na arbitragem, à exceção do que foi alterado pela lei de 2015, que foi exatamente por causa da administração pública, que não pode permanecer o sigilo, sob pena de você afrontar o princípio da moralidade administrativa e da transparência, que são obrigações da administração pública. Então, a arbitragem para a administração pública não fica aí sob o critério do sigilo. No que diz respeito à arbitragem privada, aí sim, tem o sigilo e o perpétuo sigilo. Aí depende do que você vai pagar. Mas tem o sigilo. Por quê, hein? Exatamente para que não aconteça aquilo que eu já mencionei aos senhores e que é o receio da maioria das empresas para que não se afete a imagem, para que não se saiba o valor que houve a discussão ou o pagamento da indenização ou da condenação, para que não caiam as ações da empresa. Então, existe toda uma preocupação aí que vai do aspecto financeiro, creditício até a questão da imagem da empresa mesmo no mercado. Então, elas pagam pelo sigilo, sim. muitas vezes elas vão para a arbitragem e acabam até propondo um acordo, o que já não faz muito sentido, mas acabam até propondo um acordo quando percebem que as provas estão desfavoráveis até para matar essa questão e já tentar preservar ainda mais a empresa. Então, existe uma preocupação com a imagem da empresa? Claro que existe. E essa preocupação não é pequena, senhores. a preocupação com a empresa é grande, então o caráter de sigilo é importante. E a última questão que eu vou parar por aí, exatamente porque isso vai trazer celeuma, é que na arbitragem a gente pode escolher se é uma arbitragem de direito ou de equidade e escolher que lei a gente aplica. Isso é muito louco para quem está aprendendo o direito, aprendeu toda a questão normativa e legalista, eu falar que você pode escolher que lei vai ser aplicada ou não causa confusão. Mas vocês têm que entender que a arbitragem internacional é muito corriqueira. Então, a gente tem que saber se a gente vai usar usos e costumes, se vai usar lei. É permitido usar usos e costumes na arbitragem? Claro que é. Olha que novidade. Então, a arbitragem vai te dar uma elasticidade maior para tentar resolver os conflitos, que são, na maior parte das vezes, conflitos de natureza, não só patrimonial, mas mercantil. Tem muito mais natureza patrimonial, mercantil, portanto, de natureza empresarial, do que nas demais áreas que nós já estudamos. Paramos por aqui, voltaremos para tratar de arbitragem de equidade e de direito no nosso próximo encontro. Fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos. vamos lá, vamos lá, vamos lá.